Quando você não sabe quem é você em Cristo Jesus, o diabo vai brincar contigo. Saiba que o medo é contrário à fé. Quando você tem fé, você tem ousadia, você não mede consequências. Então o diabo, ele começa a manipular a sua vida através do medo. O medo distorce a tua posição em Cristo Jesus. O medo distorce, cega-te em relação àquilo que Deus já te deu. É tempo de você levantar o seu rosto e dizer, Eu sou um com Cristo, eu estou acima de todas as coisas, junto com Cristo Jesus. Então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí? E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então, vai e leva consigo outros sete espíritos. Piores do que ele. Misericórdia. Veja só, ele vai tomar providências para que não te perdem. Esses espíritos teimosos não trabalham sozinhos. Eles trabalham com outros espíritos para poder te prender. E o Estado, vamos para o próximo versículo. E são os últimos atos, o Estado desse homem, piores do que meios. Assim acontecerá a esta geração má. Diga, Senhor, obrigado pela Tua Palavra. Senhor, obrigado pela Tua Palavra. Que ela possa me libertar. Que ela possa me libertar. De todas as correntes. De todas as correntes. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Os espíritos teimosos. Os espíritos teimosos. Vão cair por terra. Vão cair por terra. Em nome de Jesus. Deus pode sentar. Obrigado. Em nome de Jesus. Pode bater palmas para Jesus, amém. Meus amados irmãos, eu tenho absoluta certeza. Que existem situações na sua vida. Que elas não parecem normais. Elas não parecem normais. E são tão persistentes. Que parecem que tem alguma coisa conspirando. Contra você. E essa coisa teima em permanecer. Porque você recebe ajuda de um lado. Recebe ajuda de outro lado. Mas o problema não se resolve. E há situações. Essas situações, elas podem variar. Na saúde. Pode variar nas finanças. Pode variar no relacionamento. Pode variar na... Na sua empresa. Você trabalha aqui. É o mesmo problema. Muda de empresa. O mesmo problema. Muda de empresa. O mesmo problema. Sempre com os mesmos problemas. Até perseguir. Significa que existe um espírito teimoso. E você já orou. Você já fez muita coisa. Mas a situação não muda. Significa que existe um espírito teimoso. Que não sai de qualquer maneira. Não é no primeiro sai. Que ele vai sair. Percebe isso. Não é no primeiro sai. Que ele vai sair. Mas tem que haver uma guerra. Um confronto. E tem que haver revelação da identidade do problema. Para que possa então ter poder e autoridade sobre este espírito teimoso. Os espíritos teimosos, pastor Gilson, odeiam a exposição. Eles odeiam ser expostos. Falar o nome deles. Identificar-se. Dizer quem eles são. Eles se fortalecem no oculto. No escondido. No escondido. No secreto. Existem espíritos teimosos que estão associados a algum objeto dentro da tua casa. E por mais que você ora. Por mais que você jejua. Você não consegue se libertar disso. Porque ele tem um acesso que está na tua casa. Então quando Deus te revela. Quando Deus expõe aquilo. Esse espírito perde força. E vai ser derrotado na sua vida. Eu tenho uma missão aqui. Eu fui comissionado por Deus. Para vir aqui hoje. E ministrar a graça de Deus sobre a sua vida. Porque Deus me empoderou. E me ungiu com uma unção contra os espíritos teimosos. E tenho absoluta certeza. Que hoje vai haver um diferencial na tua vida. Algo vai mudar radicalmente na tua vida. Vai haver uma evidência de que Deus passou na minha vida. Diga glória a Deus. Mas antes que isso aconteça. Eu quero construir a tua identidade em Deus. É muito importante que você construa a sua identidade em Cristo Jesus. Você precisa saber quem é você. Porque enquanto você não sabe quem é você. O diabo usa do poder da mentira. O poder da manipulação. Ele é o pai da mentira. Ele é o manipulador. É o mestre da manipulação. Então como é que ele tem poder sobre a tua vida? Através da mentira. Porque o diabo já não tem poder nenhum sobre a tua vida. A Bíblia diz assim que Jesus Cristo expôs publicamente Satanás. Triunfando sobre ele na cruz do Calvário. Despojou os principados e as potestades. Tirou todos os poderes que eles tinham. Tirou toda a autoridade que eles tinham. Tirou aonde? Na cruz. Mas ele ainda continua a matar. Continua a roubar. E continua a destruir. E qual é a força que ele está a usar? Qual é o poder que ele está a usar? O poder da mentira. Diga o poder da manipulação. E que poder é esse? É cegar você da tua identidade em Cristo Jesus. Quando você não sabe quem é você em Cristo Jesus. O diabo vai brincar contigo. Quando você não sabe qual é a tua posição em Deus. O diabo vai brincar contigo. Ele vai te destruir. E como é que você está manipulado por Satanás? Como é que você identifica? Primeiro, medo. Você está cheio de medo. Tem medo de feiticeiros. Tem medo de bruxaria. Tem medo de dormir sozinho. Tem medo de estar só. Você está aterrorizado com medo. Então significa que o diabo já fez um trabalho de manipular você. E abriu um dos primeiros acessos para a tua vida. Para controlar a tua vida. Através do medo. Saiba que o medo é contrário a fé. Na fé não existe medo. Na fé não existe temor. Quando o espírito da fé de Cristo Jesus está em você. Então o medo desaparece. Porque quando você tem fé, você tem ousadia. Você não mede consequências. Você não tem medo de mil cair ao teu lado, dez mil à tua direita. Você sabe que está altamente blindado por Deus. Protegido por Deus. Isso significa que o diabo não te mentiu. Não te manipulou. Então o diabo, ele começa a manipular a sua vida através do medo. O medo distorce a tua posição em Cristo Jesus. O medo distorce, cega-te em relação àquilo que Deus já te deu. Você foi redimido. Foi-te dado autoridade. Marcos capítulo 16, versículo 17. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Sabe o que é isso? Fé. Esses sinais seguirão aqueles que crerem. O que é fé, na verdade? Fé é reconhecer a identidade que Deus te deu em Cristo Jesus. Isso é fé. É saber quem é você em Cristo Jesus. Coloca por favor, Efésios capítulo 1, verso 17. Mas para você ter isso, você precisa de algumas coisas. Os teus olhos têm que ser abertos. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o quê? Em seu conhecimento, o Espírito de sabedoria e de revelação. São duas coisas aqui. Primeira, sabedoria. Segunda, sabedoria. E tem mais uma. Verso seguinte. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Ora bem. Se você não tiver essas três coisas, você nunca vai saber quem é você em Cristo Jesus. Se tu não tiver estas dádivas de Deus, nunca vais conhecer a tua identidade em Cristo Jesus. Qual é a tua posição em Cristo Jesus? E deixa-me dizer algo para você. É impossível alguém que conheça a sua identidade em Cristo Jesus ser manipulado por espíritos malignos. Ser possuído por espíritos malignos. É impossível. Agora qual é o objetivo dessas três dádivas de Deus? Verso seguinte. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Para quê? Para que conheçais. Para quê? Para conhecer, para saber. Para saber o quê? Vamos lá, me ajuda. Um, dois, três, vai. A esperança da sua vocação. Segundo. A riqueza da sua glória. Meu Deus do céu. Da sua herança nos santos. Existe uma herança. Que você nunca vai conhecer sem essas três coisas. Alô? Vamos ver já que herança é essa. Riqueza da glória e da sua herança nos santos. E qual? Sobrexelente grandeza. Algumas tradições trazem. Suprema grandeza. Está acima de tudo. Supremo significa o quê? Acima de tudo. Do seu poder. Sobre quem? Sobre nós. Os que cremos. Segundo a operação da força do seu poder. Esse poder só vem sobre a vida de quem? Quem crê. Está vendo a importância da fé? O poder de Deus não vai trabalhar na tua vida se você não tiver fé. Fé é identidade. É se descobrir quem é você. Em Cristo Jesus. Isso é fé. É descobrir qual é a tua herança em Cristo Jesus. O preço que Jesus pagou na cruz. O sangue que ele derramou. O sacrifício que ele fez na cruz. Te deu uma herança. Jesus tomou o teu lugar. Para você tomar o lugar dele. Aqui na terra. Isso é muito forte. Por isso ele disse assim. Quem crê em mim vai fazer o que eu faço. Vai fazer muito mais ainda. Porque eu vou para o Pai. É uma procuração legal. Eu estou a te dar uma identidade nova. Eu estou a te dar uma herança. Eu estou a te dar herança com os santos. Eu estou a te dar uma posição imbatível. Invencível. É o que Jesus está a nos dar aqui. Segundo a operação da força do seu poder. Que manifestou em Cristo. Ressuscitando. Dentro dos mortos. Pondo a sua direita. Nos céus. O poder que Deus está a me dar. Fez o que? Olha aqui. Isso aqui é testemunho. O testemunho da herança que você recebeu. O testemunho do poder que você recebeu. Esse poder fez o que? O que ele já fez? Deus está a te mostrar aqui. Este poder. Ressuscitou Jesus Cristo dentro dos mortos. Esse poder levantou o corpo de Jesus que estava moribundo há mais de três dias. Morto lá. Jesus ressuscitou o coração que estava morto. Coração. Os rins. Os pulmões. Os fígados. Os órgãos. Tudo morto. Tudo morto. As células mortas. Esse poder entrou no corpo de Jesus. Ele levantou dentro dos mortos. Está em você. Fala está em mim. Está em mim. Aleluia. E não foi só isso que fez. Fez mais. Ressuscitou Jesus. E agora? Pondo a direita. Verso anterior. Pondo a sua direita nos céus. Não tem lugar de maior privilégio nos céus. Não tem lugar de maior autoridade nos céus. Do que este lugar à direita de Deus. Continuando. Agora veja. Olha só isso. Eu ouro para que Deus abra os teus olhos em nome de Jesus. Que você assimile essa revelação. Que entre no teu espírito. De tal maneira que você vai se revoltar com as tuas situações que te prenderam até hoje. Você vai dizer. Basta, basta. Que você receba essa graça hoje. Veja só. Acima de todo. Principado. E poder. E potestade. E domínio. E todo nome. Que se nomeia. Não só neste século. Mas também no fim do outro. Não. Você não se conhece. Você não se conhece. Será que você tem consciência de quem é você em Cristo Jesus? Você não se conhece. Eu estou a falar de você. Deus está a falar de você. Não está a falar do profeta. Está a falar de você. Você que recebeu Cristo. Você que crê no trabalho consumado de Cristo na cruz. Para de aceitar. Continuar nessa miséria. A mendigar. A ser escravizado por Satanás e por demônios. Abaixar o rosto. Diante das circunstâncias. É tempo de você levantar o seu rosto e dizer. Eu sou um com Cristo. Eu estou acima de todas as coisas. Junto com Cristo Jesus. Olha a tua posição. Não. Leia mais uma vez por favor. Para te entrar bem. O que Deus te deu? Acima de todo o principado. Poder. Podestade. Domínio. E de todo o nome que se nomeia. Não só neste século. Olha para o seu irmão e diga assim. Sou eu mesmo? Estão a falar de mim mesmo? Diga a ele. Não tenha dúvidas. Se você crê no trabalho consumado de Cristo na cruz. Estamos a definir quem é você agora. Amém. 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 Amém.